Fala galera, Roberto PSGamer aí na área Vai chegando com mais um vídeo aí da Feirinha do Rolo de São Bernardo do Campo, beleza? Hoje galera, fizemos um vídeo aí da hora, tá? A feira é bastante game hoje aí, tá? Muita coisa mesmo, tá? Pra você que tá chegando no nosso canal e não é inscrito, galera, se inscreve aí, ó Vai lá no botãozinho de se inscrever Se inscreve lá, acompanha nossos vídeos aí, tá? Temos vídeo todo final de semana da Feira do Rolo de São Bernardo E de outras feiras também aí aqui no estado de São Paulo, beleza? Chegamos da banquinha aqui, ó Já tem dois Super aqui Um Mega Um Daniaviso lá, ó Dois Nintendo não, três Nintendo, ó lá, ó Três Super aqui, ó É, tem lá o 64 lá Tá muito bonito, ó Olha só Esse controle laranjinha também, desse Daniaviso também, é... Tem vários controles que serve nesse videogame, né? É, tem a entrada padrão, né? É Tá quanto esse 64, hein? 64 é 250 com a... Essa M-Stream, com essa fita aqui do lado Com a fita aqui Com essa aqui 250 com essa fita Tá? Tá Original E o Super Nintendo, tá quanto? Super Nintendo é 200 Esse primeiro da direita 200? E o outro aqui que tem a fonte original é 250 Ah, 200 e 250 Ah, tá Tá É Esse de PS4 tá quanto, esse controle? É 180 É Olha, gente, 180 É original, tá? Esses controles aqui são... É original Tá bom o preço Porque é um controle desse aqui Colorido Tá novinho, gente Mas nas lojas aí Eles estão cobrando aí 250, 300 E não é nem... Eu acho que não é nem o colorido Esse Palo, tá? O original, né? O... 180 Você vai comprar aí o falsificado Preto ainda, não é nem colorido Então tá O preço tá bom Ali o original Aqui, ó De Super Achei o paralelo Olha o que é Fui quieto Super Mario hoje Essa fita pintaram Essa fita, mas essa fita não é original, não E aqui tem umas pontinhas É de X É de X, né? É de X Só que ela é paralela Paralela Não é original Olha os tênis aqui Tá quanto, hein? O tênis é 60 reais 60 reais, gente Aí, ó O tênizinho aí 60 Olha o joguinho aqui Depois eu achei isso é um 4 50, ó Fórmula 1 de 15 Deus X Eu tenho esse jogo na PSN Nunca joguei Já jogou? É bom, mano? Eu também não consigo É que eu baixo E aí, gente Quanto mais, Kalfi Dante Kalfi Dante? É, também Eu gosto do Kalfi Dante Tem o último deles Que eles gravaram Horizon Zero Dawn, né? É, Horizon Zero Dawn É Bom esse jogo Esse aqui, né? É bom esse jogo É, joga aí, ó Jogo é bom 60 reais, gente 60 Aí, ó Olha só Chegou duas e meia Olha esse bonequinho aqui Parece com você, hein? Você botava na... Bonitinho Não, aquele lá não, pô Cuidado, hein, bicho Deixei lá Hoje tá bonita a banca, hein? Hoje tá bonita, olha Olha só Olha Quanto é isso aqui, hein? Olha só Tem pra vocês Cinco, galerinho Ah, cinco reais, galerinho Aí O pessoal tá ouvindo Pra mim é mais barato É melhor você mandar o dinheiro pra mim Eu compro e levar pra vocês, hein? Falou que pra vocês é mais caro Olha, cinco reais Tá bonito aqui, hein? É o Chave, né? É Tchau, bom Tchau, bom Quanto que é esse bonequinho aqui? Chave Ó, vou levar esse bonequinho aqui, hein? Aí, ó Já abri teus caminhos Tu fala aqui Vou ficar na minha mão, tá? Vai ficar aqui Eu já abri teus caminhos Tu fala que eu achei que tem que abrir teus caminhos Não, eu separei de você, ó Não, eu sei, não quero não Não, não PS3, não Se fosse um PS4 O que é isso que tá caindo aqui? Caiu o dragão aqui, pô E aqui essa sacola tá quanto, hein? Olha, gente, olha só Cinco reais aqui Cinco reais, galera Cada pacotinho aqui, olha só Tem aquela criançada aí, ó Uma do game aí também Tem a criançada, né? Que gosta de brinquedo, né? Olha só Polo Renda aqui, ó Acho que é o Polo Renda, não É, não Não sei o que é, não Fica aí Se você souber aí, você fala aí Olha só Cinco reais, gente Cinco reais, né? Cinco reais Cinco reais você leva brinquedo pra criançada pelas horas aí, ó Olha só Olha esse Bachman aqui, ó Olha esse Bachman aqui, ó Quanto é esse Bachman aqui, hein? Cinco reais Cinco reais Olha ali, o charuto Ele foi lá em Cuba E trouxe o charuto de Fidel Castro, ó Olha só, gente Da hora Ó, marido Esse tu tem? Não sei É o fantasma aqui do A turma do Mario, gente Olha esse o Mario aí, que lindo Bonito E os preços aqui, hein? Desse controlão aqui Aí, esses paralelozinho, né? 20 pontos Então, os originais Que é um pouquinho mais Né? Esse aqui é original Dela, entende, né? Esse tá quanto? Esse aí que é o 35 Ah, tá o 35 Tá Esses aqui de Do 3 Tá quanto? Esse aí é do 2 É do 2, ah, tá Tá, é do 2 Tá, é do 2 Tá faltando o sensor, né? É, aquela caixinha que vai no videogame, né? Ele não tem aqui o cabo, ó Tem que ter o sensor Isso Eu sei, são dois Esse já é de cabo Play 1 É do Play 1 aqui Esse tá quanto? 20 quanto também Tá 20 reais Tá 20 reais Olha, gente, controle de 64 aqui Esse aí é de 35 Esse aqui é um colinho paralelo Mas é bonito ele Difícil aí contar controle paralelo de 64 Eu nunca vi Isso aí, se eu não me engano, até os parafusos é igual É, muito bonito ele Os parafusos dele é igual Eu acho que ele é um pouquinho menor só O outro é maior É, ele é maior Eu acho que essa parte aqui é maior do original Do original, é A carcaça dele é mais prata Não, mas ele é bonito Mesmo sendo assim, ele é bonito Controle de 64 Sem ser original é difícil controlar Quanto tá esses Os bonequinhos aí são mais 8 8 reais? É, esse aí Ah, tá Com a espada é 15 Ah, com a espada é 15 É Esse daqui, gente Tem a espada é dele ou você colocou Não, eu coloquei Eu adaptei pra Ah, tá Tem essa daqui também Ah, tá Tá quanto isso daí? Só a espada, eu quero 10 Ah, 10 reais, gente Bonito E essa Lamborghini, tá quanto? A Lamborghini? É a Lamborghini, ó Bonita, hein? 30 Tá 30? É, olha aí, Gerson Você que gosta aí, ó 30 reais a Lamborghini De ferro Bonito, hein? E esse aqui, ó Esse é de um filme Que o chileno falou pra mim Esse aqui? Cuidado que você piscava Que o cara bateu aí, ó Foi até ele Esse tá quanto também? Esse tá quanto? Olha, gente Parece o carro do Velozes e Furiosos Esse carrinho aqui Parece com aquele Do Velozes e Furiosos, hein? É de um filme É o mesmo modelo que ele usa Só que eles colocam O motor aqui pra fora É, esse aí Mas é o mesmo modelo Esse aí é do Velozes e Furiosos, viu? Tá quanto? Tá quanto esse carrinho, velho? Esse é 30 Esse é os Monster Cars Que ele chama, né? É o Dodge Dart Tá 30 reais Dodge Dart O cara sabe aí É, o cara sabe aí É, já fiz corrida já de cara É? É, da hora É, da hora Ah, corrida é não É É, o V8 mesmo É, o V8 mesmo Esse mesmo Tem um que anda mais que esse aí Que é o Charter Quem gosta mais desses carros É, quem gosta mais desses carros É, os americanos, né? Esses carros aqui é difícil Você encontrar aqui no Brasil Os americanos aí Que gostam de corrida De rua Tem bastante Olha aí, gente Play 1 aí, ó Oi? Oi, gente Esse aqui é É De Play 1, né? É, Play 1, jogando Jogando Play 1, é Ah, são paralelos, né? Mas tão bonitinho Dentro das caixas Tá quanto? É 8 8 reais Olha aí, gente 8 reais É É, o Tazan aqui, ó Daorinha Muito bom Fichinha aqui de 64 Tá bem pesada, hein? Essa é a original Pesada pra caramba Aqui o joguinho Os DS Tá quanto esse joguinho DS? Tá aqui de 30 e 35 30 e 35, tá Tá legal Olha, gente Daí no aviso aqui, ó Esse daí no aviso aqui é bonito, né? Novinho Olha só Tá quanto esse game aqui, hein? Tá 100 conto, nego Se tiver falado 100 reais, vai, gente Cibergamer Daí no aviso Tá novinho É quanto jogo na memória Esse game Olha, gente Muito bonito Tá 0,0 100 reais Nesse game Completinho Tem um fonte Tá Aí, ó Play 2 aí Tá funcionando isso aqui? Funcionando é 200 Pobre, né? Perfeito Mas tá assisto também Aqui, ó 120 jogos Bonito Tem um desse em casa Mas Ele só vende Junto Essa aqui ou a outra? Aqui, ó Play 2 aqui Quanto tá esses Play 2? A média de Play 2 aqui, hein? Essa é dos 1900 e... De bolinha De bolinha É, 1970 Aqui, ó Ela só falta esse parafusinho aqui, ó Mas tá funcionando o computador Tudo bonitinho Vou testar tudo, tá? Oi Meu filho foca a guitarra Aí eu testo todas as guitarra Que eu toco A média desses Play aqui tá quanto? É 200 pontos meus Play funcionando Aqui tá tudo funcionando, né? Ai, gente O máximo que eu faço é 180 Tem uma caixa aqui, gente É manual Olha só Completinho aqui, ó Deixa eu ver a gente Tem mercadoria de 400 Penta pau, hein? Tá quanto esse carregador, hein? Aqui na feira não dá, né? Carregador dá 20 pontos O que você tem lá? Ele aguenta quantas cargas? Tem lá o que? Guita também? O que? Guitarra? Ah, as guitarras eu tenho Guitarra boa também Eu vou... Trago as mais baratas, né? Me deu o que eu pego, velho O sapatinho de São Paulino também tem aqui, ó Tá quanto esse sapatinho aí? Sapatinho? 30... 30 pontos Olha, pro São Paulino tá aí Olha, gente Peguei aqui, ó O carregadorzinho de celular aqui, ó Fez 14 reais pra mim aqui, ó 14 reais nesse carregadorzinho aqui, ó Peraí Você tá com brincadeira Gente, Nintendo Baby aqui, ó Completinho 190 Tá? Completo fonte E controle Play 2 aqui, gente Novo, novo É porque tá no plástico, tá, gente? Mas tá novo 200 reais Completinho Isso aqui não é de fonte Olha só Olha também Bonito, ó Novo, novo Esse é o Daniel Aviso ou o Daniel Acon? Esse aqui Não tô vendo o nome É o Daniel Acon, né? É o Daniel Aviso, isso aí É tudo da coisa só, né? Parece Os dois Esse é um Daniel Aviso Aqui tem um que é Daniel Acon E o Daniel Aviso Mas é o mesmo O estilo de jogo é o mesmo É o mesmo game, é É Esse aqui tá lindo, hein? É o Mega, isso aí Esse é o Mega, né? Um Mega Drive 180 Isso aqui Ah, com essa guitarrinha aqui? É Essa versão aqui é limitada, né? É, esse aí teve pouco Ah Ah, junto com a guitarrinha 180 É, esse aí dá pra fazer até 150 Ah, tá Até 150, gente Então é Esse Mega Drive aqui, ó Mega Drive 4, né? É só jogo na memória, né, marido Esse game, né? Só na memória É, nem tem entrada pra cartucho É, tem não É só na memória Olha o GameCube aqui, gente GameCube lá nos americanos, galera Pra nós é GameCube mesmo Olha só 280 Tá tudo funcionando legalzinho aqui, né? Esse daí a gente não tem CD pra testar Ah, não testou, tá Não tem certeza, né? Tá E as fitinhas, tá quanto aqui? Ah, tá aqui o preço Tá o preço aqui, ó 60, marido hoje Original, gente Só marido hoje E aqui, gente, tem os de 64 Do original 64 tem bastante É, tem bastante Isso da hora Esse aí sem conto, mano Tá com as peças que são três Esse aí dá pra fazer A gente tem uma etiqueta aqui Você não fez? Caiu Dá pra fazer 120 Tá 120 Esse aqui dá 140, gente? Esse aí dá pra fazer 120 também Ah, tá Isso aí, 120 Dá pra fazer, gente E esses Aqui dá pra fazer 120 também, gente Dá pra tirar 20 em cada aí Dá pra tirar 20 Tá Tá certo Esse jogo é bom, eu tenho ele também Eu tenho, cara Tenho sim Controlinho aqui de Atari De Atari Ah, tá, já tem jogo na memória É, ó TV Games Eu também nunca vi isso aqui 120, é Não é normal, não Você sabe quantos jogos tem? Tá funcionando, ó Tá aberto Esse tá funcionando Tá Da hora Tá quantos? 360 Cada um tá mais caro Mas os dois Faz 550 550 Tá Tá completo, galera No original, ó Controle Vou virar pra não Donificar a bolsinha, tá? Mas tá original, ó Controle, fonte Esse aqui tá garantido, né? Esse daqui tá sempre funcionando Esse daqui o botão de liga não funciona Ah, tá Daí tem que ligar no control Ah, tá Mas tá funcionando É só o botãozinho É questão do enganchamento do botãozinho, né? Essas daqui dá pra você vender Olha, já vou gravar o alemão aqui, ó Comprando tudo Esse aqui é o cara que compra tudo na feira, cara Ele compra tudo, velho Tem dia que eu cheguei pra gravar o vídeo aqui Na feira eu não consigo É Olha, gente Aqui agora o game agora É pro quilo aqui, ó Olha só Olha o tanto aí, ó PlayStation Day Nintendo Baby Super Nintendo Olha só É pro quilo hoje, ó Caramba Da caixa Tá em média de quanto isso aqui? Isso aqui é 100 reais tudo 100 reais tudo Caramba É pra peça mesmo, né? É pra peça É pra peça, gente, ó Olha só Esse PS3 de baixo aqui tá com a placa também Pra montar outro, né? Tira a peça aí É, as vezes queimou a fonte, né? É Sempre reaproveita assim Olha só, gente Leva aí, cara Ali, gente, é os que... Funcionando, zero, zero, novo ali, ó É, aqui é funcionando Tudo novinho aqui E aqui é o... Aí é... A recuperação aí pra você montar outro aí É pra tirar de casa É, aí, ó Tá Mas as caixas são boas, gente Se tiver um pra montar aí, ó Super Aí, gente Tá quantos joguinhos de Xbox ali? Pô, joguinho de Xbox é pra ir embora hoje 50 reais, ó É todos originais aí, né? É original Só original É E os bonequinhos aqui, média de quanto? A média é de 5, 10 cruzeiro, né? Ah, tá Aí, ó 5 e 10, gente Pois é, nem tava de longe, não via o One mesmo É, o One É É É Falou, viu? Beleza, amigão Falou, valeu Bom domingo aí a todos aí Obrigado Ó, gente, chegando aí na banquinha das ferramentas aí, ó Pera aí, vem cá Vem cá aqui no primeiro lugar Nossa banca tá aqui, meu amigo, ó Bahia, hein, Neto É, aí, tem contato, galera Consertamos ferramenta Dando garantia em ferramentas Hoje eu quero divulgar isso aqui, hoje, aqui, não Tá com essas ferramentas aqui, hoje A maior Rapidão 220, tá A maior Cada uma Essa aqui tá 120 Certo 80 Certo 50 reais, a pequenininha Beleza Tá bom? Tranquilo, nós 400 o Master Master 6 é de 400, completão É Pistola Aí ganha o Gokin, o Gokin, o Gokin, o Gokin, o Gokin, a Nintendo Aí, ainda ganha o Gokin, o Gokin ainda É Mas a Nintendo com o Master 6, elas não combinam muito, não, hein Tá atrás E os Master 6 tem a série Tá 200 aqui, né Isso Master 6 Video Compute System, aqui, ó É Esse ali é o Mostra muito, você não acha o dono Aí sim Esse daqui é o É O turma não é não, porque o dono não vai aparecer Ah, não, fica tranquilo Tem bastante igual, ele não vai saber, não É O Master 6 tá completo, tá na caixa, né Aquela caixa lá é desse É o burro do Pedrinho Ah, tá aí, gente, tá tudo completinho na caixa Pedrinho, venda a filmagem aqui É aqui, ó É desse aqui, né É desse aqui, ó Tem até um simuladorzinho aqui, ó De jogar, ó Jogo de voo aí, gente É É joystick É joystick, sim Jogar joguinho de River Ride e o Super River Ride aí De aviação é bom isso aí E aí, vai fazer dezão no Não, não, deixa ele aí É Vai pra coleção e tá certo Não vem e volta pra casa, né Olha aí, galera Aqui é a banquinha dos controles Aqui tem bastante controle Brinquedo aqui Se ela tiver coragem de procurar Encontra alguma coisa, né Boa, né Tá quanto a média dos controles, moça? Tá quinto Tá quinto reais, gente Os controlinhos aqui Qual que é a preço? O original, o paralelo é quinze Controlinho novo, gente Controlinho bom aí, ó Tem aí, vejo um Videogame faltando controle O lugar de você ir na loja Pagar duzentos, pode pagar quinze aqui PSPzinho aqui Mas tá só a carcaça, gente É, ó Só a carcaça mesmo Olha só aqui Olha Antigamente era doido pra ter esses brinquedinhos assim, sabe, né De pistola Isso aí é de um game, gente É, é de um game Aqui, ó E eu acho que é do Master Sys, né Algum Master Sys, né Esse daí eu acho que é do X-Play, Paulo É, mas o encaixe é o mesmo, né Do Master Caixinha é o mesmo Olha isso aqui, ó Isso é uma câmera? É, é uma camerazinha Ó, gente, ó lá a bateria lá Tá quanto essa bateria, moço? Bateria da trinta Trinta reais, gente Bateria da Comunani Olha só aqui, interessante Galera, vou tá finalizando o vídeo por aqui, tá? Vocês que sigam aí até o canal aí Não é inscrito Inscreva aí no nosso canal, tá? Temos vídeo aqui todo final de semana Na Feirinha do Rua Aqui de São Bernardo do Campo, tá? Valeu, tchau Não, é só direi